A FGV lembra o quê? A FGV lembra índices, que lembram uma referência, que lembra conhecimento, que lembra as melhores escolas. A FGV lembra pesquisa, conteúdo, liderança, que lembram o primeiro lugar no ranking do MEC, que lembram os melhores MBAs. Ser uma referência é ser lembrado sempre. MBA FGV MBA FGV